O meu Pai tem olhos como o de fogo E a sua voz é como a de um trovão E o meu Pai a própria força nunca é vencido Ele é pai de órfãos E seu banquete está posto para quem o recebe E o caminho é estreito, mas a porta está aberta E Ele guia todos os meus passos Ele é pai de amor E o meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom Pra quem o recebe E o caminho é estreito Mas a porta está aberta E Ele guia todos os meus passos Ele é Pai de amor E o meu Pai é bom E o meu Pai é bom E o meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros Mas eu sei que o meu Pai é bom E o meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros Mas eu sei que o meu Pai é bom E o meu Pai é bom E o meu Pai é bom Ele é bom, Ele é bom E o meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom Ele é bom, tão bom, tão bom, tão bom Não ouve comigo E a terra se encherá do conhecimento Da glória de Deus E vem com Sua glória Derrama o Seu fogo E vem com Sua glória Derrama o Seu fogo E vem com Sua glória Derrama o Seu fogo E vem com Sua glória Derrama o Seu fogo Derrama o Seu fogo Derrama o Seu fogo E vem com Sua glória 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 E vem com Sua glória Glória Ele é Jesus E vem com Sua glória Glória Ei, Senhor Ei, Senhor Ei, Senhor E vem com Sua glória 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 Oh E o meu Pai é bom E o meu Pai é bom E o meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom Ele é bom Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom Eu não sei sobre os outros, mas eu sei que o meu Pai é bom Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom E não tem dor O meu Pai é bom Não há falhas no seu amor Ele é bom, Ele é bom Ele é bom, Ele é bom Não há falhas no seu amor Ele é bom, Ele é bom Ele é bom Vem, vem, vem Vem, vem Vem com Sua glória Derrama o seu fogo E vem com sua glória Derrama o seu fogo E vem com sua glória Derrama o seu fogo E vem com sua glória Derrama o seu fogo Derrama o seu fogo E vem com sua glória E vem com sua glória Derrama o seu fogo E vem com sua glória E sobre nós o Espírito de Deus Derrama o seu fogo Derrama o seu fogo Derrama o seu fogo E o meu Pai é bom E o meu Pai é bom E o meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros Mas eu sei que o meu Pai é bom E o meu Pai é bom E o meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros Eu não sei sobre os outros Mas eu sei que o meu Pai é bom Eu não sei sobre os outros Mas eu sei que o meu Pai é bom E 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 o meu Pai é bom